O Banco Central da China continua acreditando que o Bitcoin é a verdadeira ameaça e chegou a dizer por aí que está ganhando a guerra contra o Bitcoin. E será que está ganhando mesmo? Fala pessoal, meu nome é Ilanda, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário que isso vai ajudar bastante o canal. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus queridos, em um comunicado publicado na última segunda-feira, o Banco Central da China afirma estar ganhando a guerra contra o Bitcoin. Como destaque, cita que quase 5 mil negócios de compra e venda direta P2P já foram fechados. Segundo o Banco Popular da China, tais ações servem para prevenir e neutralizar riscos financeiros. No passado, o país chamou a atenção do mundo ao banir toda e qualquer atividade ligada ao Bitcoin e outras criptomoedas. Enquanto os bancos centrais de outros países possuem a mesma abordagem em relação às criptomoedas, afinal elas ameaçam seu monopólio financeiro, os mesmos não são apoiados por legisladores e governantes. Já na China, todos os órgãos estatais têm um alinhamento de pensamentos sobre o tema. Em maio de 2021, a China proibia a mineração de Bitcoin no país. Como efeito, o preço do Bitcoin derreteu e muitos empreendedores movimentaram seus equipamentos para outros países, em especial para os Estados Unidos, país que hoje concentra o maior hash rate. Mais de um ano depois, o país oriental continua ocupado com sua guerra contra o Bitcoin, e em um comunicado postado nesta última segunda-feira, o Banco Popular da China afirma que está ganhando essa batalha. Enquanto continuamos reprimindo a especulação doméstica sobre moedas virtuais, o volume doméstico de negociação de Bitcoin na China caiu significativamente. E seguindo, apontam que a limpeza do setor está tendo resultados positivos e que a expansão desordenada e o crescimento selvagem foram efetivamente contidos. Como por exemplo, cita que quase 5 mil negócios P2P de compra e venda de criptomoedas foram fechadas e que 25 mil casos de arrecadação ilegal de fundos foram investigados e tratados. Um dos assuntos mais debatidos neste ano foi a crise imobiliária chinesa. Em vídeos era possível observar a demolição de diversos prédios devido à falta de demanda por tais imóveis. E indo além, o país também teve uma desaceleração de crescimento. E bom pessoal, a verdade é que a China abandonou uma indústria de 1 trilhão de dólares, perdendo aí uma receita que poderia obter sem grande esforço. A China gosta de alegar que os seus banimentos estão servindo para alguma coisa e que as pessoas estão realmente afastadas do Bitcoin, mas eu não sei se esse banimento aí está sendo realmente eficaz, uma vez que aqui como noticiado em 17 de maio de 2022, China volta a ser o segundo principal centro de mineração de Bitcoin, apesar da proibição de criptomoedas. E se a gente coloca aqui os top 10 da mineração de Bitcoin, a gente encontra a China ainda em segundo lugar com 21,1%. Enquanto isso, outros países seguem dando as boas-vindas às criptomoedas e lucrando com o pagamento de impostos de empresas e investidores. E por fim, até mesmo a Rússia está mudando de opinião sobre o Bitcoin, uma vez que o dólar não está sendo mais uma moeda útil para eles. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais! E é isso pessoal, muito obrigado!